E aí pessoal, tudo jóia? Eu sou o Gabriel Homero, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal E hoje eu vim trazer para vocês um comparativo entre o iPad e o Galaxy Tab da Samsung Para que você consiga decidir qual deles comprar, dependendo da sua ocasião, caso você queira um tablet para estudar ou para desenhar Eu vou apresentar aqui os principais recursos de cada tablet, principalmente do sistema, para você conhecer o iPadOS Para você conhecer o Android, que a Samsung utiliza no tablet dela Eu não quero que vocês foquem na geração do tablet, porque isso vai ser irrelevante Porque eu quero que vocês olhem a funcionalidade do sistema A geração do iPad, a geração do tablet, isso não importa Porque no final das contas, os dois tablets são muito bons Eu espero que esse vídeo te ajude na sua decisão Mas antes desse vídeo começar, não se esqueça de deixar muito like e se inscrever no canal Para sempre estar acompanhando as novidades E é isso, simbora para o vídeo Mas enfim, vou começar falando sobre a parte física, depois sistema, tá bom? Para a gente iniciar aqui a explicação da parte física O Tab S6 Lite é bem parecido com o iPad, mas o meu é da cor preta Mas tem várias outras cores, né? Eu que quis preto mesmo E ele tem uma câmera um pouquinho saltada, tá vendo? Mas esse Galaxy Tab, ele já vem com uma capinha E a capinha não deixa a câmera saltada Então a Samsung realmente pensou em tudo nesse tablet aqui Um aspecto muito positivo é porque a entrada desse tablet é tipo C Então carrega mais rápido E ele tem dois alto-falantes Então sai som em cima e sai som embaixo Não sei se vai estar focando, menina, chuta do pão E dá para ver que a frente desse tablet é muito bem aproveitada Ele tem pouquíssimas bordas e isso torna a experiência muito melhor Enquanto no iPad, pelo menos essa versão mais simples aqui que eu tenho, né? Você percebe que ele tem muitas bordas, tá vendo? Ele é sim grande, mas ele tem pouco aproveitamento na tela Em comparação a esse da Samsung E eles são praticamente do mesmo tamanho Olha só O iPad é um pouquinho maior Mas a tela dele não é tão bem aproveitada igual a do Samsung Ao contrário do tablet da Samsung A Apple possui apenas um alto-falante O outro é microfone, tá? E a entrada para carregar é aquela entradinha de iPhone Então demora um pouco mais para carregar o iPad Esse daqui é o modelo da cor dourada Dá para ver que é realmente muito bonita E a câmera dele não é saltada Mas ele não vem com capa e nem com a caneta, né? Então é uma coisa que você tem que levar em consideração Outra coisa O iPad tem um sensor biométrico, né? Ele tem esse botãozinho físico Enquanto o da Samsung ele não tem nada na frente Ele é só tela Eu particularmente prefiro esse design da Samsung Mas o fato dele não ter um leitor biométrico Me incomoda um pouco Porque você tem que fazer aquela senha de desenho E ele também tem um reconhecimento facial Mas não é muito bom de usar, não, gente Eu não gosto de usar esse reconhecimento da Samsung facial Porque não funciona Não é que não funciona É porque não presta mesmo Pelo menos comigo ele não é muito bom, não Um aspecto que me faz não gostar muito do iPad É porque ele tem 32GB A versão mais simples do iPad vem com 32GB E quando o armazenamento começa a ficar muito cheio E fica cheio muito rápido Porque o sistema dele é bem pesado Você vai perceber que o tablet vai começar a travar Ele vai ficar horrível de usar Então se você puder comprar um iPad com mais memória Compre um iPad com mais memória Porque 32GB é muito pouco Já aqui nesse da Samsung Você não vai passar esse perrengue Porque ele já começa com 64GB O mais básico que você comprar já vai vir com 64GB E você vai poder colocar um cartão de memória Para expandir isso daí até quando você quiser Ou seja, você vai ter memória infinita Memória infinita, né, entre aspas Nesse da Samsung em relação ao iPad Tudo isso pagando menos Outra vantagem que o da Samsung leva É porque nele você consegue colocar chip Eu não fico usando chip nesse tablet Mas você consegue até fazer ligação, né Ele também é um telefone Enquanto no iPad O iPad tem a versão com Wi-Fi Tem a versão com chip também Mas você teria que pagar muito mais caro E você não conseguiria fazer ligação com o iPad Apenas usar os dados móveis Então assim, é outra vantagem que a Samsung leva, né Outra vantagem da Samsung É porque ele já vem com essa casezinha aqui É uma case magnética Maravilhosa essa case E ela parece um caderninho, tá vendo? Olha só, você só coloca ele assim Que ele já gruda E aqui vem com a caneta também Que é a S Pen E ela tem uns gestos muito legais Ela, tá vendo? Ela tem um botãozinho muito top E tem um lugar certinho dela ficar, ó Já grudou E aí você fecha E aí seu tablet vira um caderninho Olha só que gracinha E ele fica firme, ó Porque é um ímã que gruda Mas você pode regular O posicionamento do seu tablet Porque esses ímãs ajudam Antes da gente ir pro iPad Deixa eu mostrar uma função que eu gosto muito Nesse Galaxy Tab Quando você aperta Esse botãozinho aqui E dá dois toques na tela Ele acende, né? E aí você pode escrever O que você quiser, ó Como se você fosse fazer uma anotação rápida Agora vamos falar sobre o iPad O iPad não vem com nada na caixa A não ser o carregador E se você quiser comprar a Apple Pencil Ela é o olho da cara Eu tenho aqui uma caneta Que ela é igual a Apple Pencil Mas ela não é original Comprei na AliExpress Mas ela é do mesmo tamanho que a Apple Pencil E faz a mesma coisa E eu paguei 300 reais E vou ter que comprar uma capinha pra ele Né? Porque capinha pro iPad também não é barata Essa aqui mesmo foi 150 reais no mercado livre E não é original E aí ela segue a mesma lógica, né? Tem um lugarzinho pra você guardar a caneta E tem um lugar pra você colocar o tablet E o paranauêzinho dela de dobrar é diferente Porque você tem que ficar fazendo esses trenzinhos assim, ó Então, enquanto você tem que pagar muito caro aqui Nos acessórios do iPad O da Samsung já vem tudo Olha só, divulgando o resultado De qual eu prefiro em questão de arquitetura Vale ressaltar que é em questão de arquitetura Eu prefiro mil vezes o Galaxy Principalmente pelo fato de você poder Expandir o armazenamento Se você quiser expandir o armazenamento da Apple Você vai ter que pagar muito caro Então, por isso, eu prefiro o Galaxy Nesse quesito Porque agora a gente vai falar sobre o sistema Enfim, vamos começar falando sobre o sistema do iPad Olha, eu tô achando que a Apple tá arrasando Nessas novas atualizações Porque agora é possível colocar widgets Eu sei, isso no Android já não é novidade, né? Mas pra galera do iPhone é E o iPad tá ficando muito fluido E tá ficando com uma experiência muito boa Igual de computador mesmo Ó, eu abri aqui o Safari E eu vou selecionar aqui uma imagem Eu tô no Google Imagens De Teito Story Vou selecionar uma foto E olha só Ai Deus, peraí Eu selecionei uma foto Eu tô segurando a foto aqui E agora eu vou sair selecionando outras fotos E olha só Eu tô agrupando várias fotos Vou minimizar E as fotos continuam na minha mão Vou abrir agora minha galeria de fotos E vou adicionar as fotos da internet Na minha galeria de fotos É brincadeira, gente Olha só Que coisa maravilhosa E outra coisa que é possível fazer Você pode selecionar aqui as fotos Tá, 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 tá Fazer aquele mesmo Paraná De segurar, agrupar Vi aqui em arquivos Você pode colocar no seu drive Colocar no armazenamento do seu telefone Mover pra um pendrive Se você tiver o hubzinho Outra coisa muito legal do iPad É porque quando você sobe essa telinha aqui Ele tem essa dock, né E eu posso, tipo assim Pegar o player de música E deixar ele numa janela flutuante Inclusive o YouTube Vou abrir aqui, ó Ele pega todos os meus aplicativos Posso abrir o YouTube em uma janela flutuante E aí você pode deixar o YouTube rolando Ficar navegando na internet Então eu acho o sistema muito fluido E muito otimizado Prontinho, agora eu peguei o Samsung Pra gente falar um pouquinho dele E a minha opinião sobre o sistema É porque às vezes Ele é um pouco pesado sim Ele dá, sim, algumas engasgadas De vez em quando Mas eu percebi que isso Era quando as animações do sistema Estavam ativas Depois eu consegui desativar As animações do sistema Aqui nas configurações E eu tive uma experiência Muito mais fluida com esse tablet Mas quando você tá usando um aplicativo Sei lá, eu tô usando a câmera E aí eu quero sair da câmera E às vezes O aplicativo Pensa um pouco, sabe Demora um pouquinho Pra carregar essa área de trabalho aqui Tipo assim Demora questão de um segundo Dois segundos Mas em relação ao iPad Ele é sim Um pouquinho mais engasgado, tá Eu não vou falar travado Porque ele não trava Eu, particularmente Gosto muito de usar o meu tablet Mas eu não quero enganar ninguém De que sim Ele já deu umas engasgadas E eu tô aqui pra ser sincero Assim como o tablet da Apple Você também pode dividir as telas E tudo mais Por exemplo Eu vou pegar aqui as configurações Vou colocar aqui Para abrir a exepção e poupar E aí eu tô usando aqui um aplicativo E ele tá deixando a tela flutuando aqui Bem semelhante ao que tem no iPad Só que uma coisa que o iPad não tem É isso aqui, gente Se eu toco Nesse trenzinho Com a caneta Tá vendo? Tem um negocinho aqui Um abinho azul Eu posso deixar Essa janela transparente Então se eu tiver Vendo um vídeo Sei lá E tiver usando outro aplicativo Ou então tiver numa aula Deixa aqui o professor falando Você pode abrir aqui o Samsung Notes Você vem aqui Cria uma nota Você pode fazer sua anotação Tudo mais E deixar o professor falando aqui Na janelinha flutuante Isso é realmente muito bacana E assim como no iPad Você também pode colocar A janela lado a lado Você pega aqui Toca Joga ela aqui pra lateral E aí você pode ficar Dividindo as telas Tá vendo? Olha aí Ele tem sim um pouquinho de atraso Aqui ó Eu vou soltar Ele demora um pouquinho pra pensar Mas não trava Ele só tem esse delayzinho Olha aqui no iPad É só arrastar assim ó Eu pego aqui Joga aqui pro canto Olha aí Ele já dividiu a tela Eu vou arrastar assim ó Olha como no iPad Ele é mais fluido Tá vendo? Ele responde Um pouco mais rápido Enquanto no Samsung Tem um pequeno delayzinho Olha só Vou colocar no meio Soltei Um segundo De delay Esse aqui Quase nada Mas dá pra ver que os dois sistemas Tem as mesmas coisas né Nesse quesito Então é realmente muito bom Mas assim pessoal Isso daqui que você tá vendo Do Galaxy Tab É a interface dele de tablet Mas ele também tem uma interface De computador Que é o modo Dex E isso a Apple não tem Isso aqui ó O modo Dex Aí você clica em modo Dex Ele vai se transformar Em computador E olha só como ele já tá Com interface de computador Se eu abrir aqui o Google E tudo mais Ele fica idêntico Com o computador É realmente muito bacana Você pode abrir várias janelas E tá vendo que ele não tem delay Aqui nesse modo Dex Então se você quiser Ficar fazendo multitarefa Nesse Galaxy Tab É só você transformar ele Em modo Dex Que ele não vai ficar travando Travando não né Com aquele delayzinho Aí tá rodando O Instagram As configurações O Google Chrome E tudo isso Sem dar atraso Então fica a minha dica Pra vocês Se vocês quiserem usar multitarefa Deixa o seu Galaxy Tab Nesse modo Dex Que ele não vai ter delay E não vai ter atraso E eu acho muito melhor Pra fazer tarefas Um pouco mais pesadas Realmente funciona De maneira bem melhor Então ponto super positivo Pra esse modo Dex Agora A gente vai falar Sobre o aplicativo de notas Porque assim Se você cria uma nova nota No iPad E você quer desenhar Você tem pouquíssimas Ferramentas pra desenho Já aqui no Samsung Você vai ter o Samsung Notes E o Samsung Notes É o poder gente Todo mundo Baba nesse aplicativo da Samsung Porque é realmente Muito bem elaborado Mas enfim Você pode escolher a cor da página Você pode escolher a pauta Ó Tem essas coisinhas quadriculadas E uma coisa muito legal É porque a Samsung Deixa uma experiência De caderno mesmo Olha só Vou escrever Olha Deu pra ouvir os rabiscos Que eu tentei fazer aí Mas ele faz um barulhinho Muito gostoso Na hora de escrever Sem contar que você tem Muitas outras ferramentas Não só de lápis Borracha Você também tem funcionalidades No Samsung Notes E uma delas Que eu gosto muito É essa daqui Quando você clica Nesse clipezinho Você pode fazer Uma gravação de voz E fazer a anotação Aí você bota Pra gravar a voz E aí você vai Fazendo sua anotação Vou fazer aqui Gabriel Está Minha letra horrorosa E ainda mais que eu não estou olhando Estou olhando pela câmera Prontinho E tudo isso que eu estou fazendo Ele está gravando a voz Então eu vou parar Aqui a gravação E agora Eu vou dar um play Na gravação de voz Que eu fiz Olha aí Vou dar um playzinho aqui Gabriel Está Minha letra horrorosa O que ele está fazendo Ele está me dizendo Que enquanto eu escrevi A palavra Gabriel Eu estava falando Aquela palavra Então se você estiver Numa aula E o professor estiver fazendo Aquele resumão Antes da prova E você está fazendo As anotações Você vai poder ouvir O que o professor estava dizendo Na hora que você escreveu Aquilo Então isso ajuda Muito a memorizar Então eu acho que Pelo menos para estudo O Galaxy Tab S6 Já tem todas as ferramentas Que você precisa O iPad Ele tem sim Umas ferramentas Muito legais Mas elas não vêm De maneira nativa Você tem que comprar Aplicativos E os aplicativos Também são bem caros Dá para você desenhar Eu já fiz alguns desenhos Aqui com o Galaxy Tab Olha só Eu usei esse Infinity Paint Esse desenho aqui Fui eu que fiz Tudo isso usando O tablet da Samsung Ah Os dois tablets São maravilhosos Para desenhar O iPad tem um aplicativo Chamado Procreate Que é incrível Infelizmente o Procreate Não tem para o Android Mas eu estou usando Esse Infinity Paint Que é muito semelhante Sem contar que ele tem Um aplicativo aqui Que é exatamente Para você escrever Em cima dos PDFs Se você gosta de desenhar De colorir Ele já vem um aplicativo Próprio para isso Que é o O Pen Up Você tem acesso aqui A vários desenhos De pessoas que fizeram Artezinhas e tudo mais Ele também tem uma parte De colorir Então você pode pegar Uma arte que já está pronta E só começar a colorir Ah, vamos continuar Na minha antiga arte Enfim Que bonitinho Eu que desenhei esse aqui Menos esse navio Eu fiz esse de cima Para treinar Mas perceba Que o tablet da Samsung Já vem bem completo Isso sem contar Aquela opção bem legal Da S Pen De você dar dois toques Na tela Com o botão Da caneta E você pode fazer Uma anotaçãozinha Rápida E tudo mais Eu acho isso super legal E aí se você tiver Preenchido isso tudo Você só desliza para o lado Faz outra anotação Desliza para o lado Faz outra anotação E isso é muito bacana Tudo isso com o tablet Bloqueado Enfim Eu dei uma puxada De saco sim Nesse sistema do Android Porque ele vira um computador E tudo mais Tem vários modos Já vem os aplicativos Que você precisa Porém O iOS Como vocês já viram Ele é sim Um pouco mais fluido E ele tem aplicativos Feitos para o iPad Então Raramente você vai ver Um aplicativo travar No iPad Ele tem um editor De vídeos Que eu gosto muito De usar Que é o LumaFusion E ele é o melhor Editor de vídeos Que existe Na minha opinião E infelizmente Não tem para o Android Então assim A Apple tem sim Alguns aplicativos Que fazem total diferença Mas você pode baixar Algum aplicativo semelhante No Android O ruim da Apple é esse Tem aplicativos Que infelizmente Só funcionam Para a Apple Dependendo do que você For usar Não vai fazer Tanta diferença Mas eu sou Fã dos dois sistemas Eu já usei os dois Amo os dois Mas eu confesso Que atualmente O que mais está me atendendo É o Galaxy Tab Principalmente por ele Ter mais armazenamento Porque pensa só Não adianta de nada Você ter aplicativos Incríveis para o iPad E você não ter memória Para salvar suas coisas Porque esse aqui Tem 32 GB Eu não posso colocar Quase nada nesse tablet Porque ele vai começar A travar Porque seu armazenamento Fica cheio Ele começa a travar Já esse daqui Ele tem sim Um pouco de delay Mas pô Ele tem armazenamento Para colocar o que eu quiser Então Eu consigo Usufruir muito mais Desse tablet Por ele ter mais armazenamento Eu consigo colocar Meus PDFs Consigo colocar Tudo das minhas aulas nele Enquanto no iPad Não Não consigo Encher de coisa Tem que ficar excluindo Toda hora Os trem Enfim É um saco Mas eu tenho que confessar Que de sistema Eu prefiro o iOS Pelo menos para o tablet Mas é só pela questão Da fluidez Porque em questão De funcionalidade Eu acho o Galaxy Tab Com muito mais funções E outra coisa Que o iPad Leva vantagem É porque o chip da Apple Ele tem gráficos Muito potentes Como por exemplo Se eu for jogar Algum jogo Ele roda Os jogos Com gráfico No Ultra Já esse aqui Da Samsung Ele não roda Nos gráficos Tão no Ultra Até porque esse aqui É um tablet Um pouco mais simples Mas esse daqui Da Apple Também é bem simples E já roda Nos gráficos Máximos Então assim Meio que você ganha Em uma coisa Perde em outra Mas os dois tablets São excelentes Pode ter certeza disso Então para a gente Fechar aqui essa questão De qual é o melhor sistema Se é Android Ou se é o iPadOS Eu vou deixar vocês decidirem Porque vocês viram Que cada um tem Funcionalidades muito únicas E depende muito Do que você vai usar Mas eu te garanto Que independentemente Da sua escolha Você vai estar escolhendo Os melhores tablets Do mercado Mas dando aqui A minha opinião Eu amo muito A fluidez do iPad Amo muito Os aplicativos do iPad Porém as funções Do Galaxy Tab Me chamam mais atenção E agora nós iremos falar Sobre as câmeras Dos tablets Perdão Eu estou com uma meia No meu microfone Mas é para Não ficar assoprando Nele toda hora Sem querer E assim Eu achava Que a câmera da Samsung Ia estar cheia De embelezamento de rosto Mas eu me enganei A câmera da Samsung É muito boa Principalmente a frontal Mas não é para você Ficar tirando foto Do tablet Né gente É para você fazer Uma videochamada Participar de uma aula E é realmente Muito boa a câmera Não deixa a desejar Melhor que a dos notebooks Eu já tirei uma fotinha Aqui nessa câmera E olha só Como é que é boa É boa gente Não é ruim não Obviamente né Se é boa Não é ruim Agora vamos ver aqui A câmera do iPad E dá para ver Que a câmera do iPad É um pouquinho melhor sim Só que não muita coisa Né gente Eu achei a câmera do iPad Um pouco superior Mas a da Samsung É muito incrível Muito incrível Eu achava que ia ser Aquelas câmeras Cheias de embelezamento Mas acaba que nem é Gente É muito boa E agora vamos falar Sobre o Instagram No iPad Galera Que tristeza viu Olha só Vou abrir o aplicativo Do Instagram E olha o tamanzinho Que fica o aplicativo Numa tela desse tamanho Como assim Eles não otimizaram O Instagram Para o iPad Aí você tem que tocar Nessa setinha bem aqui Para ele esticar E ainda assim Você perde muito Conteúdo aqui do Instagram Então de fato O Instagram É uma tristeza No iPad Mas A gente está falando disso Por conta do layout Porque a qualidade Dos stories E tudo mais É sim muito boa Assim como no iPhone Mas mano Que aplicativo me churuca Para um tablet desse tamanho Uma vergonha Agora olha só O Instagram do Android No tablet do Android Vou abrir aqui o Instagram Deu para ver Que ele já abriu Aqui na tela cheia Deixa eu arrumar Essa capinha aqui Olha aí Como é que fica Olha a nitidez da imagem Fica muito melhor A usabilidade do Instagram No Android Então assim O aplicativo do Instagram Nesse tablet Android É muito melhor Só que a qualidade Dos stories E tudo mais No iPad É melhor Então fica aquela coisa Mas assim A qualidade dos stories Desse Tab S6 Não é ruim Eu vou deixar até Um destaquezinho aqui Está vendo que todo produto Que eu testo Eu salvo um destaque aqui Não sei se vai estar focando Mas eu vou deixar Um destaque salvo Com os stories Que eu gravei Do Tab S6 E do iPad Para vocês conferirem E compararem E agora vamos falar Sobre bateria Qual é o melhor tablet E qual tem a melhor durabilidade Eu particularmente Prefiro a bateria do iPad Porque dura sim mais Teve um dia aqui Que eu usei ele por 6 horas Olha aqui 6 horas e 44 minutos De tela ligada Já esse Tab da Samsung Ele consegue mais ou menos Umas 5 horas Entendeu? É mais ou menos esse aí Então tem a diferença De uma hora e meia Entre os dois Então o iPad dura sim Um pouco mais Mas vale a pena ressaltar Que o Tab da Samsung Tem uma tela um pouco maior Então tem um consumo De energia maior Mas tem um pequeno porém Que é a questão Do carregamento O Tab da Samsung Carrega muito mais rápido Do que o iPad O iPad tem aquele cabinho Velho do iPhone Demora horrores para carregar Já esse da Samsung Carrega rapidão Então assim Em questão de velocidade De carregamento O Tab S6 Lite vence Agora essa parte do vídeo É para você que gosta De desenhar E está na dúvida De qual é o melhor Tablet para desenho Porque assim A Apple Pencil Ela é uma caneta Vendida separadamente E a S Pen Da Samsung Ela já vem junto Com o Tablet As duas Dá para fazer desenhos Maravilhosos Eu mesmo já fiz Esse desenho aqui Com o meu Tab Mas eu já fiz vários Desenhos no iPad É porque eu passei Ele para minha mãe E ela já tirou Minhas coisas daqui Mas os dois São excelentes para desenho Mas eu particularmente Prefiro a Apple Pencil Para desenhar no iPad Eu vou explicar o porquê Primeiro porque ela é Um pouco mais confortável De segurar na mão E tudo mais E a ponta dela Quando você deita Ela tem Uma flexibilidade maior Já a da Samsung Ela é muito fininha Essa ponta Está vendo Ai gente Minha câmera está horrível De foco Olha só Olha só Essa da Samsung É bem fininha E quando você fica Segurando por muito tempo Eu sinto um pouco De desconforto Mas tem gente Que coloca umas capinhas Na caneta Para ela ficar um pouco Mais robusta Eu estou pensando Em fazer isso Mas assim Essa S Pen Não é ruim Gente Pelo amor de Deus Dá para fazer muito Desenho com ela Ela é muito perfeita Olha eu aqui Estou iniciando agora Nos desenhos digitais Já estou fazendo Esses desenhos aqui Então assim As duas são muito boas Mas eu particularmente Tive mais afinidade Com a Apple Pencil Mas uma coisa Muito positiva Dessa caneta da Samsung É porque você não Precisa carregar ela Já a da Apple Você precisa carregar Essa da Samsung Você não precisa carregar Porque ela pega Energia eletromagnética Quando você chega Perto do tablet Olha eu acho Que vai ser uma decisão Muito difícil Escolher um desses dois tablets Inclusive eu quero Que você deixe aqui Nos comentários Qual deles você escolheria Mas fazendo aqui Um resumão Do que a gente viu Nesse vídeo Eu acho que Se você não está Podendo gastar muito Eu acho que é melhor Você ir de Galaxy Tab Lite Mesmo Porque essa versão Do Galaxy Tab Custa dois mil reais Você consegue até Achar ele por menos Hoje em dia E ele já vai vir Com a caneta Já vai vir com a capa Você vai poder Aumentar o armazenamento dele Você viu aí Que ele já tem vários recursos Principalmente Para quem é estudante Para quem gosta de desenhar Então você vai ter Um tablet excelente E não vai precisar gastar horrores Já o iPad Ele tem sim As suas vantagens Ele recebe mais atualizações Ele é um pouco mais fluido Mas em compensação Ele é muito caro O preço de um iPad Você compraria Sei lá Dois Galaxy Tab Na verdade Tipo se você comprasse o iPad Mais a Apple Pencil Mais a capinha do iPad E se fosse um iPad Com mais memória Então ele sairia Muito mais caro Do que o Galaxy Tab Então assim Eu acho Na minha opinião O da Samsung Um pouco mais completo E ele também tem recursos Tão legais Quanto o iPad Eu acho que de fato O único defeito do iPad mesmo É ele custar muito caro Só que assim Saiba que independentemente Da sua escolha Você vai estar levando Um ótimo equipamento Para a sua casa E eu espero que esse vídeo Tenha te ajudado Não esqueça de deixar aqui Nos comentários Qual é a sua opinião E qual você levaria para casa Eu vou ficando por aqui Gente Um mega beijão para vocês E até a próxima Tchau, tchau